A curiosidade faz parte do ser humano. Desde os primórdios, as civilizações mais antigas questionaram sobre a natureza, o que acontece com a gente, de onde viemos e como que apareceu tudo o que está ao nosso redor. Desde criança, fazemos muitas perguntas difíceis de responder. De onde viemos? Para onde vamos? Por que a Terra é redonda? Por que as coisas caem? Por que existe o dia e a noite? Por que a Lua só aparece à noite? Por que ela não cai na Terra? Essas são algumas das perguntas que nós, ou qualquer pessoa, mesmo depois de crescermos um pouco, ainda fazemos hoje em dia. Afinal, para muitas dessas perguntas ainda não temos respostas satisfatórias. Parece que faz parte da natureza sermos curiosos e tentar entender tudo o que está ao nosso redor. Mesmo que depois que a gente cresça, parte da nossa curiosidade vá embora. Ou talvez até fique lá e a gente só desista de perguntar. De qualquer jeito, entender como a natureza funciona não é interessante apenas para acabar com a nossa curiosidade. Ao longo dos séculos ou até milênios, o entendimento da natureza tem levado ao desenvolvimento de todas as civilizações. Por exemplo, há 10 mil anos atrás, o cultivo da terra levou as pessoas que moravam na região da Mesopotâmia a entender as cheias dos rios, tigre e eufrates. Se eles fossem capazes de prever as cheias, poderiam utilizar a água dos rios para as plantações desse período e encontrar uma forma de estocar a água para a época de seca. Este entendimento pelos povos da Mesopotâmia e depois pelos sumérios deu a eles uma vantagem enorme no desenvolvimento enquanto civilização. O surgimento de diferentes civilizações em diferentes locais do mundo possibilitou a criação de diferentes grãos e da agricultura. E mais uma vez, o entendimento de como as coisas se movem permitiu a diferentes civilizações desenvolver os primeiros meios de transporte, na época carroças. Por volta do século XV, se as pessoas não tivessem se perguntado sobre o clima e o movimento do ar, o vento, provavelmente as grandes caravelas sequer teriam sido construídas. E sem elas, Cristóvão Colombo não teria chegado nas Américas, e Cabral também não teria chegado no Brasil. Nos últimos três séculos, desde que elaboramos uma forma metódica de entender a natureza, passamos a desenvolver produtos, construir máquinas e veículos de transportes, ferrovias, carros, aviões, computadores e, mais recentemente, telefones celulares. Hoje, o entendimento de uma das perguntas mais básicas da natureza, do que as coisas são feitas, nos permitiu desenvolver equipamentos e instrumentos que mudaram radicalmente a nossa vida. O ato de perguntar sobre a natureza e tentar entender como as coisas funcionam é um princípio fundamental da ciência. Na ciência, questionamos tudo, desde as coisas mais minúsculas que existem até a existência do universo, desde o funcionamento do nosso corpo até o surgimento da vida na Terra. As respostas para essas perguntas parecem ser muito complexas, e para facilitar, dividimos essas perguntas em diferentes áreas. A biologia, por exemplo, estuda o funcionamento da vida, seja ela humana ou não. A física está mais preocupada em responder tudo ao nosso redor. Aliás, o nome física vem do grego e significa natureza. E como as respostas às perguntas que têm sido feitas ao longo dos milhares de anos têm uma importância muito grande no nosso dia a dia, é fundamental que saibamos um pouco dos princípios básicos da ciência. Nesse curso, vamos focar primariamente na física. Mas, como no fim das contas a física tenta entender tudo o que está ao nosso redor, vamos falar de tudo um pouco. Música Música Música